bom dia galera do youtube mais um vídeo para o canal eu vou estar fazendo uma alteração aqui no sistema de iluminação da DR quem acompanha o canal sabe que eu dei uma escorregada cair que abri essa lanterna aqui né a original é mais ou menos parecida com essa aí essa foi a única que eu achei para vender na época e tal troquei mas não fiquei satisfeito com o resultado né então o que eu vou fazer aqui eu comprei não que seja ruim né tem uma lanterna boa para o preço eu achei um conjunto de quatro piscas cristal com a lâmpada laranja né a âmbar quer dizer aí fazer essa alteração aí mas eu não vou trocar só esse piscar não eu comprei um conjuntinho de quatro da gvs marca nacional qualidade razoável não posso dizer que é super mega ó meu deus qualidade fantástica mas é uma peça boa não é uma peça ruim né ela tem um encaixe bom aqui da da lente com a com a base o suporte ali para lá para a lâmpada também é bonzinho né e eu só vou ter que fazer uma adaptação nos terminais como eu tinha feito no outro vídeo né e outra coisa que eu vou mexer também é que na verdade uma coisa que eu gostaria de fazer mas não vai dar para fazer por completo acredito eu são as lâmpadas do dos indicadores né do neutro do pisca e do farol baixo e alto é porque que acontece o neutro e o farol realmente vai ser fácil eu vou tirar lá para botar a nova vocês vão ver que vai funcionar agora o do pisca como pisca é uma lâmpada só para os dois e significa que a corrente hora passa para um lado hora passa para o outro e se eu botar uma lâmpada de led ali vai cortar a corrente quando ela voltar e não vai piscar pelo menos essa é a minha teoria a gente vai mexer aí ver como é que vai ficar bom bora fazer um antes e um depois aqui tá lá a luz do do neutro tá acesa se eu ligar a lâmpada se eu ligar o farol alto vão ver a luz do farol alto se eu ligar o pisca vocês vão ver a luz do pisca aí aí agora vamos fazer a alteração para o led ver como é que vai ficar a luz do pisca na verdade é praticamente verde pelo que eu tô vendo ali na DR fazer essa alteração é muito simples estão vendo que aqui tá o conector eu só tirei a carnagem frontal é um parafuso aqui do lado de cá um do lado de cá e um aqui embaixo e aí aqui ó não sei se vai dar para ver bem a falta de luz bom agora dá para ver bem aí ó ali tem os 3 soquetes nas lâmpadas e tirar é fácil eu só não sei se eu vou conseguir fazer com uma mão só é pegar eles aqui e puxar para baixo que vai sair bom não dá para tirar com uma mão só mas tá ali ó tirei os 3 encaixes são 3 soquetes podem ver aqui ó a lâmpada desse soquete aquela lâmpada pinguinho tradicional tem aqui para comparação eu tenho uma de LED que é um pouco maior tô achando que não vai caber mas isso aí a gente vai descobrir vou colocar lá no lugar e ver se vai dar certo então galera só para terminar aqui o vídeo esse vídeo só sobre esse assunto tá aqui a lâmpada de LED já coloquei no neutro vocês viram ali na outra sequência do vídeo e aqui é do pisca então qual que é o problema quando você liga e você liga o pisca que o que acontece eu só tenho uma lâmpada para o pisca da direita e o pisca da esquerda então quando eu ligo o pisca para um lado a lâmpada não acende quando eu ligo o pisca para o outro lado vocês podem ver que a luz do pisca acende porque porque isso aqui é um LED o LED ele só vai acender com a corrente é um diodo né então a corrente só vai acender passando num sentido quando você ligar a seta para o outro com a a mesma lâmpada como é que ela acende a corrente passa no sentido oposto e aí o LED não deixa a corrente passar por acaso piscou mas pelo que eu entendo dependendo do sistema da moto não vai nem piscar o outro lado só vai piscar um lado então a luz do pisca eu vou ter que manter a lâmpada é incandescente original beleza a do farol alto ficou bem forte a do neutro está super forte não consigo nem ler o N aqui né ela tá tão forte que não dá nem para ler o N então assim essas lâmpadas desse modelo aqui é pinguinho funciona encaixa no lugar mas para painel nesse caso eu acho que é muito forte eu já vi mais outros pinguinhos que são bem menores eu acho que são mais fracas eu vou fazer uma encomenda numa loja de LEDs aí acho que amanhã e aí eu vou pedir do outro modelo para a gente ver como é que fica vai ficar muito melhor mas por enquanto vou deixar esses e vou deixar a lâmpada loja na do meio porque não tem opção a outra opção seria fazer uma mudança no sistema elétrico da moto para poder funcionar né e aí o vídeo fica por aqui eu depois vou fazer um vídeo igualzinho na burra porque eu também tô querendo trocar as lâmpadas do painel da burrima por LED né e é isso aí galera até o próximo vídeo abraço e é isso para vocês verem como ficou com a carinagem no lugar a luz do neutro tá estupidamente forte né se eu ligar aqui a lanterna ligar o farol alto se eu ligar a luz do farol alto também ficou bem forte mas ficou até melhor ficou até legal do farol alto não ficou muito forte não porque ela filtra mais a luz ali o azul e se eu ligar o pisca vocês vão ver que a luz do pisca bem mais fraquinha a lâmpada comum né eu vou ver se eu arranjo umas lâmpadas LED mais fracas achei que ficou forte demais assim de noite se incomodar bastante viajando claro que a luz do neutro não acende a luz do farol alto só quando você tiver com o farol alto ligado mesmo né a luz do neutro forte seria até bom para o dia mas aí é isso aí eu vou ver se eu arranjo umas luzinhas LED mais fracas e aí a gente vê de novo como é que vai ficar por enquanto é isso aí um abraço fica a dica se forem trocar a lâmpada do painel por LED ou pisca se você só tiver uma lâmpada de pisca talvez não vá acender bem provável se você botar um LED aí você vai ter que fazer uma mudança no esquema elétrico para fazer acender beleza um abraço